E isso, boa, movimenta, menula. A tendência é essa, se o frete é caro, o cara não tem o custo do armazenamento, não sei o que, dá pra fazer o frete. Não, você mesmo, você pode comprar, velho, assim, ah, velho, vou comprar um sabão, você compra na sua conta, se você monta, você se abre em outra conta, vai comprar um sabão na sua conta, eu perco o seu irmão. Tá bom, meu? Eu posso fazer o seguinte. Agora, aí, faz uma impressão na outra. Corre o da outra explorada, meu Deus. Vamos lá, pode ir. Corre o da outra explorada, meu Deus. Corre o da outra explorada, meu Deus. Corre o da outra explorada, meu Deus. Corre o da outra explorada, não sei o que, dá pra fazer... Vamos lá. 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 Isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.